Curso Umbanda e Boa de Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda Esta é a última semana Veja o depoimento de quem estuda com a gente Meu nome é Fernanda, eu tenho 20 anos e eu vou dar o meu depoimento sobre o curso de Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda e Boa Eu comecei o curso e não tinha muita expectativa sobre o que eu ia aprender Eu me impressionei logo de primeira, olhei os primeiros módulos, as primeiras aulas E era muito em relação a meditação, ao autoconhecimento Eu fiquei, ah, mas não era mais sobre firmezas e oferendas aos orixás? E o Márcio explicou pra gente que não tem como a gente dar o melhor da gente pro orixá se a gente não tá bem Não tem como a gente entrar em contato e em sintonia com os nossos guias se a gente não tá bem Então o foco do curso, de primeira, é você Eles ensinam você técnicas de meditação pra você se concentrar, concentrar sua energia naquilo que você tá buscando Eu achei isso maravilhoso, então mudou a minha vida A minha intuição tava me dizendo que eu tinha que fazer esse curso pra dar o melhor de mim pros orixás Mas quando eu comecei o curso eu percebi que o foco não era os orixás O foco era eu Eu tinha muitos problemas com isso Eu sempre tive muito problema de autoestima Sempre tive muito problema de me aceitar e aceitar o que eu sou Tudo que eu fiz em relação a mim mesma Eu me machuquei muito tentando mudar as pessoas, tentando me mudar Tentando fingir ser alguém que eu não era pra eu me encaixar E você só se machuca com isso E eu sinto que foi através do Umbando de Boa que eu aprendi a me conhecer Conhecer meus pontos fortes e fracos Conhecer aquilo que eu sou boa, que eu tenho que trabalhar Me dedicar, então eu sou muito grata Se eu não tivesse Umbando de Boa eu não teria conhecido a Umbanda Eu não teria conhecido os orixás, os guias, os protetores Não teria conhecido nada, não teria conhecido essa energia maravilhosa E acima de tudo eu não teria conhecido a mim mesma Eu sinto que se não fosse pelo Umbando de Boa Eu nunca ia conseguir aceitar o fato de eu ter uma doença incurável Eu nunca ia ter amor próprio E quando eu comecei a fazer o curso eu comecei a aceitar Eu comecei a me amar mais, a sentir melhor a energia da Umbanda E a amar a Umbanda de uma maneira que eu não conhecia antes Por mais que eu tinha contato com terreiros Eu não sentia isso de dentro pra fora Eu sentia só isso quando eu ia no terreiro E eu aprendi a me conectar com a energia do terreiro A energia dos orixás da minha casa Então eu sou muito grata ao Newton Ao Márcio, a Umbanda de Boa Por tudo que eles fizeram comigo Tudo que eles fizeram pra mim E o que eles podem fazer pra vocês Todos os cursos que for possível eu recomendo Porque eu faço também o curso de Teologia da Umbanda Tô adorando, tô amando Cada dia eu aprendo mais E eu super recomendo pra todos vocês Curso totalmente à distância Mas atenção que as vagas são limitadas Inscreva-se já Tchau 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 Tchau